PEDRO MBMV Boas pessoal eu sou o Pedro MBMV Eu sou o Pedro Maia E estamos aqui com... Fábio Silva, jogo no Porto e sou avançado Cuidado que é avançado Explica como é que isto vai consistir Pedro Estamos agora a trazer um novo conteúdo para o canal Food Challenge Temos cartões e tudo mal Vamos trazer várias personalidades do futebol aqui ao nosso canal Os vídeos vão estar tanto no meu canal como do Pedro E há uma playlist comum O link do canal dele vai estar na descrição Depois também podem encontrar o Instagram dele Para não o seguirem Mande mensagem de 8 Exato Insulta-me Insulta-me muito Antes de mais nada Estás a brilhar no futebol do Porto Tudo muito bonito Mas tu vens do Benfica Na altura o Benfica despertou um interesse sobre mim E eu achei que na altura fosse o melhor para o meu desenvolvimento E como pessoa e como jogador E gostei de lá estar Ajudou-me muito Mas agora tenho que focar no Porto Que é onde estou E sinto-me muito bem As pessoas gostam de mim e tratam-me bem Gostas do espaço antes de mais? Gosto, gosto É fixe É aqui na zona do Porto Para vos ganhar é um sítio fixe E na descrição também os contactos para aqui para o espaço Estás à espera de perder Como é que sabes? São dois grandes youtubers Não é? Coitado Estás no bolso Fácil Em tudo o que eu entre é para ganhar E no final vamos ver Até porque tu jogas é para meteres a bola lá dentro Não é para atrás Sim vai ser difícil Eu costumo pôr na rede Exatamente Vou fazer um esforço Acho que só temos uma bola nos outros para muito ler Atenção Senão temos que ir lá buscar E a pergunta mais importante do vídeo Já viste algum vídeo nosso? Já Quando fui convidado para fazer o vídeo com vocês Assisti ao último vídeo quando foste ao Estado da Luz E gostei muito E antes disso tinhas visto? Não, não Vamos embora Claro, foi isto Mas no mundo do Youtube assistes a alguns youtubers? Não, quando bom Youtube costumo mais assistir a vídeos de futebol De motivação e assim Mas tens que assistir aos nossos Vou começar a assistir aos vossos agora Pessoal e quem está a ver o vídeo deixar o gosto Subscrever O meu canal e o dele Aproveitem bons vídeos dele da Areito E aqui comentem aí no vídeo em baixo Pessoas gostavam que não se acessemos para este desafio Podemos adiantar que já temos 3 convidados Os 3 primeiros episódios estão bem orientados Portanto já Isto aqui é o primeiro Não mais sabem no primeiro Sim claro O primeiro é tipo o melhor Fiquem uns amigos quando estivés aí mesmo Topo do mundo Não te esqueças aqui Não, não Não se pode esquecer das origens Seria assim o teu clube de sonho Jogares? Tenho dois Manchester City e Barcelona Acho que é aqueles que se encaixam mais Nas características do meu jogo E assim que aprecio mais Curtiu jogar na primeira vez? Sim É um futebol muito atrativo É um ambiente Incrível Estádio Ambientes são incríveis E nós vamos ter alguns a ver este vídeo Por isso Podes explicar um bocadinho Qual é a importância de um adepte Quem está de fora Para um jogador É sempre importante receber feedbacks Dos adeptes E receber mensagens no Instagram De apoio e isso tudo Recebes muitas? Sim sim Respondo sempre a todas Porque acho que faz parte de mim Quando posso Não é por mal Às vezes quando não respondo E assim as pessoas Às vezes ficam com aquela emoção Que às vezes não respondo por Tenho mania Mas não Tento sempre responder E acho que é uma coisa Que as pessoas fazem bem em mim E apoio e eu gosto muito Mandam-te mensagens normais Ou há também aquela mensagem escrito Oi Oi Nem quero saber Como é que isto veio parar aqui? Não Não Normais O que é que é melhor? Estás num jogo da Wayfield League Ou estás aqui connosco? Num jogo da Wayfield League Acabámos o vídeo aqui É a segunda vez que estamos para acabar o vídeo Estás pronto para perder? Não, não Vou ganhar Também de pé esquerdo Oh Olha eu também vou de pé esquerdo Estás a instigar a corda Mas ouve Antes de começares algum jogo Tens algum ritual Ou assim? Costumo entrar de pé direito no início E depois costumo fazer pesar Que é uma coisa que eu gosto muito Então vais começando a fazer isso Ok? Que a gente vai preparando as coisas Está bem? O vídeo vai ser o seguinte Vamos ter 3 pontos O primeiro vai ser na marca de penalti O segundo nesta linha E o terceiro no meio campo Vamos rematar O objectivo é acertar na barra Nós os dois numa equipa E ele não Ele vai ter 3 oportunidades Eu tenho 3 Mas 3 e em vantagem Em vantagem? Em vantagem, claro Ele tem 3 oportunidades e eu tenho 3 Ou seja, a nossa equipa tem 6 oportunidades E ele só tem 3 Cada vez que acertarmos na bola da marca de penalti Dá 1 ponto e dá 2 e ele dá 3 No fim, quem tiver mais pontos ganha E há consequências Querem saber quais é que são as consequências? Fica até ao final do vídeo Sim, depois ainda temos algumas perguntas Que vocês deixaram no Instagram Por isso Vamos lá acabar com este Fábio Vamos lá começar Vai, bate tu, bate tu Tu bate tu Tu bates bem, anda lá Tu bates bem, anda lá Anda a bater Anda a bater Tu bates bem Se perdemos Anda Primeira vez que lá vem Fala, me deu muito longe Não me deu muito longe Eu sei Estava quase Confio Estava mesmo quase Agora tens chatão Pedro Pessoal Isto aqui Não era teste Isto era teste Eu vou te dizer uma coisa Porquê que convidámos o Fábio? É agora Lembra-te as regras Não podes acertar na trava Ok? Eu até agora fui claramente num dos melhores Não é? Bem contrário Estava a desafiar O que é que é isso? Estava no vião Oh Fábio Depois de contratado para isto Segundo round Ninguém acertou Foi claramente o melhor 0-0-0 Foi melhor Foi melhor Botem os olhos Botem os olhos nisto Botem os olhos nisto Botem os olhos nisto Meu É isso É isso É isso É isso que queremos É isso que queremos Ninguém acertou Ainda na bola É a última Atenção Ainda ninguém tem pontos Ok? Existe um replay Não existe um replay Calma, calma Ai 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 Menino Será que não tocou? Eu acho que Vídeo árbitro Vídeo árbitro Vídeo árbitro Vídeo árbitro Vídeo árbitro aqui nisto Eu acho Eu ouvi muito lindinho É um objeto que não acertou na baliza Sim também é verdade Ei! Olha, olha, olha Vocês viram isto meu Não, não, não Não, não Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Vídeo árbitro Vídeo árbitro Vídeo árbitro Ei, ei, ei Para o próximo combinado Vamos ter na área Para o próximo combinado Tu és claramente um a menos Ei, ei, olha Calma Acertei na baliza Meu Só vos tenho a dizer Que ninguém pontua Ninguém pontua no mais fácil Isto só tendo a piorar Tem que deixar com esperança Senão Estão não acertando na baliza da liga Estão não acertando aqui Meu, este gajo era um a menos É um a menos O quê? Tu és um a menos, meu Mas eu confio em ti Sou eu Vamos lá Que mal Que mal Que mal Nossa senhora Assistência de Fábio Silva Ai Estou acertando na câmara Ai, nossa senhora Ei, mas espera aí O objetivo não era acertar na câmara Só tenho Ai Estamos a jogar um para um Um vídeo de crossbar challenge Antes e não há um gajo A acertar na barra Não há muitos comentários, não é? Pronto, fica o silencio O silencio fica no ar Vale dois pontos aqui, correto? Dois é para mim? Não, aqui vale um a fim Dois é para mim? Estou desanimado, claramente, não é? Mas falta uma ronda, não é? Mas falta uma ronda, não é? Vocês ouviram isto? Pessoal, passem pelo Instagram dele E deixem mensagens de 8 É o que ele merece Bola na barra Anda Tocou, tocou 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 Vai lá, vai lá Título de vídeo Fábio Silva Arroba Youtubers Tocou 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 Quando ninguém aceitar, mudámos o título Por favor Falha challenge Falha challenge Ganhei 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 Tocou Vamos lá, Pedro, vamos lá. Precisamos da energia deles. Precisamos da energia deles. Pessoal, ajudem. Eu preciso da vossa ajuda. Deixem o gosto e eu acerto na próxima. Ajudem, mano. Nota-se claramente. Obrigado, obrigado. Último desafio, agora vale três pontos isto. Os chutes no treino contam. Eu acertei uma vez no treino. Não, tem de haver pontos para o posto. Tem de haver pontos para o posto. Não, não, vale três pontos. No posto vale três pontos. Três, dois, já está. No posto vale três pontos. Três, dois, é isso. Tá bom. Já está. Não, pá, vai falhar meu então. Eu posso jogar agora. Eu posso jogar agora. Eu posso jogar agora. É uma outra coisa... Vamos ver o que é? No posto de Valcão 5 né? Isto tá complicado mal Ok, estás a falhar Quanto é que isto está agora? 5 e 0 No posto vale 4? No posto vale 4? Quem foi da ideia que... Mais Uma coisa切ida Mas, francamente, é mal. Olha, mas o teu amigo ainda não acertar-se. Meu! Eu falo, falo, mas ao nada. Foda! O que é isto, malta? O que é que teve a ideia de chamar este gato? Foda! Olha, eu... Os caras se arrumou para cá. Estive aqui a perder, para quem ainda não percebeu. Foi para acabar em grande, foi para acabar em grande, cara. Meu, o que é isto, meu? Nossa senhora! Não acertou, não acertou. Não, não, há uma ronda surpresa. Para quem ainda não sabe, há uma ronda surpresa. Trava da grande área. Nenhuma coisa se tratava muito. É injusto. Ó pá, tudo o que dissemos vai... Para! Tudo o que disseiro vai dar mal, porque nós não acertámos de nenhuma vez. É fácil, está fácil. Anda cá, anda cá. Se dali acertar, tira-lhe os pontos todos. Se nós acertarmos, damos o dobro dele. Anda cá, anda cá, vais fazer o último desafio, mesmo só para completar. O castigo é garantido, não é? Ele está todo contente com o castigo. Vocês já sabem quais é que são as regras, portanto... O Fábio também sabe, claramente, não é? Claramente que sim, não é? Tiver-se atento, se tiver-se atento. Meu, isto aqui é atento. Isto aqui é atento. Eu quero matar alguém. Eu pergunto, como é que se faz? Puxa! 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 Acho que está! Acho que está dentro! Ganhamos! Ganhamos, mano. Acho que está. Queres continuar? Quanto é que ficou? Se nós acertássemos, ficavam os vezes... 10,5. O que é 10,5? 6,7,8,8. 8,0, 8,0. Estavas a acrescentar para onde? Fora este daqui da mão, não é? 8,0, pessoal. Deve dizer que... Eu tomei profissional, mano! Isto aqui não acabava o vídeo bem se eu fizesse uma cueca a ele, não é? Consequências! Então, o melhor, visto que fui eu e o Maia, vamos ter que... Fazer uma consequência, não é? Fazer uma consequência, não é? Também vais fazer um bocadinho a consequência, ok? A consequência para ele era desafiar alguém e pôr um InstaStory a dizer que perdeu. Neste caso, acho que ia voltar um bocadinho os papéis. E nós vamos pôr um InstaStory a dizer que ganhámos, ok? Que ganhámos. E vais desafiar na mesma alguém. Vamos só primeiro pôr um InstaStory. Pessoal, declaro aqui a minha vitória frente ao Fábio, ok? Maia, o que é que tens a dizer sobre isto? Estou a dizer muito mais. Duas câmeras eu até fico a atrapalhar. 8,0. Pessoal, ganhámos. 8,0. 8,0. E ao Fábio? Pois veja-me, veja-me. Prontos, foi a nossa primeira derrota. Também foi o primeiro vídeo. Foi isso que vocês viram. Foi mal, papai. Agora, desafias quem? Bernardo Folha. Bernardo, tens de aceitar o desafio, não é por isso. Eu acerto-se, opa, por isso me dá. Eu penso que vai ser mais difícil do que eu. Não, mas não gostaste de estar aqui. Gostei. Não, não. Mas pensava que ia dar mais luta. 8,0. Em casa acho que também tenho algumas perguntas para eu. Temos a Yara Pereira, ok? Que perguntou claramente se gostas de pão. Gosto, gosto. Dá força para o jogo. Mas simples ou com manteiga? Simples, simples. Por que não gostas com manteiga? É algum preconceito com manteiga? Não, não, não. O João Souza perguntou qual é o teu maior sangue. O maior sangue para o futbolista é o melhor jogador do mundo. É um desafio muito difícil, mas trabalho todos os dias para conseguir. Mas falo mais agora no presente, que estou no Porto e o meu maior objetivo agora é chegar na equipa principal. E agora claramente ganhaste isto vai ser diferente, não é? A tua carreira. Claro. Para a semana jogas no Dragão, não é? Claramente já. O Serginho vai ver o vídeo. O Serginho vai ver o vídeo. É para chamar este cara. J9. 9. Qual é o teu número? 9. É uma amiga, J9. Amorada da minha prima. Perguntou qual a tua inspiração. Deve estar à espera que respondas ele, não? Não, não. A minha inspiração no mundo do futebol é o Ronaldo, mas em termos de casa é o meu irmão. O teu irmão também, senhor, a ver isto. Joga na lance. O teu irmão não joga na lance. Pessoal, foi isto o vídeo. Vamos ser sinceros. Nós somos muito melhores do que eu. Mas sim. Foi o meu irmão. Este pezinho aqui já não trabalhava há muito tempo. Estou a trabalhar outras coisas, mas o pé não. Pessoal, é isso. Estamos juntos. É comum. Acho que é das poucas vezes que se vê isto no YouTube porque tu é rato. Acreditem, não vão querer falhar o próximo episódio. Os links estão na descrição. youtube.com arrapidrambmb, youtube.com barra de maiatv. Subscrevam o canal. Estamos juntos. E o vídeo foi isto.